Ae, só vim trazer um recado Cansei dessa sacanagem, tô voltando pra minha ex Cansei dessa sacanagem, tô voltando pra minha ex Ex, vida de solteiro, ex, vida de bandido Ex, vida de ladrão, profissão perigo Ex, vida de solteiro, ex, vida de bandido Ex, vida de ladrão, profissão perigo Ex, vida de solteiro, ex, vida de bandido Ex, vida de ladrão, profissão perigo Ex, vida de solteiro, ex, vida de bandido Ex, vida de ladrão, profissão perigo O carro o bicho tá passando e elas tão olhando O Jajau que tá passando e elas tão olhando Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem mamar eu pilotando 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 O gatão marrento Ex, vida de solteiro, ex, vida de bandido Ex, vida de ladrão, profissão perigo Ex, vida de solteiro, ex, vida de bandido Ex, vida de ladrão, profissão perigo Ex, vida de bandido, ex, vida de ladrão, profissão perigo Ex, vida de ladrão, profissão perigo O carro o bicho tá passando e elas tão olhando O Jajau que tá passando e elas tão olhando Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem mamar eu pilotando Vuga de Vuga, te amo